Olá pessoal! Hoje o programa Essência Agro vai falar sobre meliponicultura de uma forma bem educativa. Afinal, no mês de outubro é um mês que comemora o dia do professor e o seu programa Essência Agro não ia deixar passar essa data tão importante. Então se você gosta de biologia, se você curte a meliponicultura ou pretende produzir um mel dessa abelinha sem ferrão, não perca o programa de hoje. Eu tenho certeza que você vai gostar. Nesse primeiro encontro serão abordados o que é a meliponicultura, a história da meliponicultura, a meliponicultura como uma atividade sustentável, os tipos de meliponários e ainda as condições necessárias para as instalações dos meliponários. Não saia daí! O que é a meliponicultura? Meliponicultura é a atividade de criação de meliponíneos, popularmente conhecido como abelha sem ferrão. A meliponicultura tem como principal objetivo a produção de mel, própolis, pólen, resinas, também na produção e multiplicação de colmeias, tanto para a venda de enxames, melhorando a polinização das plantas, quanto para a preservação das espécies e conservação da biodiversidade. História da meliponicultura A meliponicultura é uma atividade muito antiga, praticada pelos povos indígenas que habitavam a América Latina, principalmente em países como Brasil e México. Os povos indígenas utilizavam seu mel, que tem propriedades medicinais, para curar diversos tipos de problemas de saúde, como resfriados e principalmente catarata. A meliponicultura também é uma atividade sustentável e tem uma importante participação no desenvolvimento econômico, social e ambiental nas regiões onde a atividade é desenvolvida. Assim, a meliponicultura é considerada uma atividade relativamente fácil de ser desempenhada pelo fato de não ser necessário cuidados intensivos e também por não necessitar de um grande investimento na construção de meliponário. Os meliponários podem ser construídos tanto em áreas rurais como também em áreas urbanas, de preferência perto de locais onde hajam floradas e água. Como começar na meliponicultura? Primeiramente, a meliponicultura exige muito estudo prévio. Estamos lidando com seres vivos, por isso é muito importante o estudo. Portanto, se você deseja iniciar a meliponicultura, estude bastante. Agora você vai aprender e entender o significado dos meliponários e a diferença dos modelos utilizados para a criação de abelhas nativas. Ainda vai saber as condições necessárias para a instalação desses equipamentos. Meliponários são chamados os locais onde são instaladas as colmeias de meliponíneos. É diferente de apiário, onde são instaladas as caixas das abelhas apis melífera. Não existe um padrão para definir um bom meliponário. Assim, as condições específicas de cada localidade e a criatividade do meliponicultor definem a busca pelos seus principais objetivos, que é dar conforto para as abelhas e facilitar o manejo do meliponicultor. Um aspecto importante a ser considerado é que as colmeias de abelhas nativas devem estar sempre em locais sombreados. Podem tomar um pouco de sol pela manhã, mas deve-se evitar incidência direta de sol a partir das 9 horas. Meliponários com suportes individuais As colmeias são instaladas em suportes individuais. Assim, as caixas são protegidas da chuva com coberturas independentes, que não exigem a construção de estruturas complexas. Uma boa alternativa de cobertura é um simples pedaço de telha de tamanho suficiente para proteger a caixa da chuva e auxiliar no sombreamento. Aconselha-se que meliponários deste tipo sejam instalados em terrenos limpos e sombreados, mas livres da cobertura de árvores com frutas grandes que possam danificar as telhas e colmeias. Esse tipo de meliponário facilita muito o trabalho do meliponicultor, uma vez que as caixas não precisam ser movidas durante as atividades de manejo. É importante que os suportes tenham uma altura que proporcione conforto ao trabalho, variando de 80 centímetros a 1 metro, conforme a altura do meliponicultor. A distância entre os suportes pode variar de 80 centímetros a 2 metro, dependendo do tipo de abelha. O ordenamento dos suportes deve ser definido de acordo com as espécies disponíveis, com base na experiência de cada meliponicultor. Espécies populosas e agressivas exigem distâncias maiores, portanto, abelhas doces e menos populosas podem ficar mais próximas. Aconselha-se que o criador iniciante busque informações sobre o comportamento de suas abelhas como meliponicultores experiente, ou nos locais onde adquiriu suas colmeias. Instalação de meliponários. Para que um meliponário tenha sucesso no fortalecimento das colmeias, algumas condições fundamentais devem ser consideradas no momento em que o meliponicultor está escolhendo o local de sua instalação. Flora. O primeiro fator a ser considerado é a ocorrência de florada, ou seja, plantas que forneçam pólen e néctar às abelhas durante a maior parte do ano. Assim, vale lembrar que cada espécie de abelha sem ferrão possui um raio de ação, que é a distância que as abelhas operárias percorrem até a fonte de alimento, flores. Esse fator é muito importante na escolha do local do meliponário. Para exemplificar, podemos citar o raio de ação de algumas espécies como jatai, 1 quilômetro, mandaçaia, 2,5 quilômetros, irapuá, 850 metros e mirim, 550 metros. Água. Tão importante quanto a flora, a água é um elemento fundamental para o desenvolvimento de uma colmeia de abelhas sem ferrão. Portanto, é recomendado que o meliponário tenha uma fonte de água a no máximo 100 metros de distância, de preferência uma água corrente e de boa qualidade. Assim, caso não seja possível ter essa fonte natural de água próxima, é possível a instalação de bebedouros artificiais, que sejam periodicamente renovados para impedir a proliferação de organismos indesejáveis na água. Vento. É muito importante evitar locais com forte incidência de ventos fortes. Os ventos dificultam o voo das abelhas, fazendo com que elas gastem mais energia para se locomover até a fonte de alimento. Outro problema é o resfriamento das caixas. Assim, as abelhas também gastam mais energias para manter a temperatura de sua colmeia. Não acaba que não, no próximo encontro nós vamos trazer uma entrevista exclusiva. Então, se você quer saber mais sobre meliponários, é só acessar www.essenciaagro.blogspot.com ou www.tvcacau.com.br Deixe seu comentário e não esqueça de curtir a nossa programação.